E gente, está sendo realizado neste momento no Fórum de Prudente o julgamento de quatro pessoas acusadas de envolvimento na morte de uma adolescente de 15 anos. O crime foi em 2017 em Álvares Machado e causou muita comoção. O corpo da adolescente Maria Vitória da Silva, de 15 anos, foi encontrado em uma estrada rural de Álvares Machado. Menos de um mês depois, a polícia prendeu dois homens de 30 e 38 anos e uma jovem de 18 anos. O menor de idade também foi apreendido por suspeita de participar do crime. O julgamento está sendo realizado no Fórum de Prudente. Os detalhes sobre a investigação não foram divulgados, porque o caso corre em segredo de justiça. Mas na época, a polícia civil afirmou que a jovem tinha sinais de tortura e violência sexual.